Muitas vezes quando eu estou dando aula, as pessoas falam assim, Manipo, poxa, saí da caixa. Aí eu falo, peraí, saiu da caixa, é impossível, é impossível fazer isso. Aí a pessoa, como assim? Não existe essa possibilidade. Você tem uma caixa, essa caixa é um conjunto de ferramentas com seus valores e conceitos, você desenvolve uma narrativa que é a organização dos valores e conceitos, e em cima desses valores e conceitos você toma as suas decisões, as suas decisões terão consequências, e a partir das consequências, se você tiver capacidade, você vai rever os seus valores e conceitos e melhorar a sua caixa. Então, quando a pessoa fala de caixa, a gente precisa dar um nome para isso, e a gente aqui chamou de bolha informacional. A bolha informacional é uma narrativa que vai organizar os valores e conceitos, e esses valores e conceitos estruturam como você opera no mundo. O que acontece normalmente é que, primeiro, as pessoas não têm consciência que elas vivem dentro de uma bolha informacional. As pessoas até falam, ah, fulano está numa bolha, mas eu não. Todo mundo vive numa bolha informacional. Eu vou repetir. Todo mundo vive dentro de uma bolha informacional. Não existe a possibilidade, em Rand, é claríssima nisso. Um dos nossos conceituadores disruptivos está lá em Rand. A Rand diz, olha, os vegetais e os animais, eles são genéticos. O ser humano tem o seu lado genético, mas ele é principalmente cultural. Ele cria a sua maneira de sobreviver. E aí você tem qualidades melhores ou piores de sobrevivência. Eu não tenho controle sobre tudo que eu penso. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente tem, que a gente pensa, dentro da nossa bolha informacional, entre aspas, a nossa caixa, foram herdados. Muita coisa foi herdada. E aí, sendo herdada, a gente às vezes não tem consciência. E quando a gente vai falar em mudança, em processo de mudança, a base para que a gente possa começar um processo de mudança é a consciência da bolha informacional. É preciso ter muscular essa bolha informacional. Obviamente, e aí a gente tem falado muito sobre isso, essas bolhas informacionais estão dentro de uma bolha maior, que é a bolha tecnomidiática. Então, muitas vezes, mudando o que a gente chama aqui de tecnoplaneta, no planeta, a gente tem modificações nas bolhas informacionais. A chegada da internet, por exemplo, permitiu aquelas manifestações do Brasil de 2013 em que cada jovem levava o seu cartaz para a rua. Isso já é uma influência das mídias. Agora, o que cada um escrevia no seu cartaz, isso tem a ver com a bolha informacional de cada um. E aí, qual é a diferença da bolha informacional de cada um? Número um, alguém tem mais consciência ou menos consciência das bolhas. Algumas bolhas são mais próximas dos fatos, outras mais distantes. O cara está lá com problema de pneumonia e ele está tomando novalgina. Alguma coisa vai dar errada. e o outro está com pneumonia tomando antibiótico. Então, me parece que quem está tomando antibiótico vai resolver o problema e o outro talvez não. Algumas bolhas permitem as pessoas e grupos sobreviverm melhor, respeitando, obviamente, o direito alheio. O cara pode dizer, a minha bolha é ótima, eu sou um sequestrador. Não, espera aí, você não pode sequestrar os outros. E aí, a gente tem que falar da bolha informacional, da bolha individual que é influenciada pela bolha informacional coletiva, que é o seu círculo de parentes, amigos e fontes de informação. Então, me diz qual é a fonte de informação que você consome e eu vou te dizer quem é. Me diz qual é. Em que bolha informacional coletiva você transita, eu te direi quem és. As pessoas são influenciadas pelo meio, no aspecto também da informação. E aí, qual é o problema? A gente passa a confundir nosso ego com os conceitos que usamos. chamamos aqui isso de simbiose egóica conceitual tóxica. Vou repetir. Simbiose egóica conceitual tóxica. Quando nós vamos invisibilizando os valores e conceitos. Como é que você vai fazer um processo de mudança se você não vai, aos poucos, trabalhando a sua bolha informacional? E aí, para a gente poder trabalhar bem, um mudancista, um futurista mudancista, ele tem que entender que existem valores e conceitos superestruturais, que são cosmovisões geradas durante séculos, por exemplo, a cosmovisão cristã. Outros que são estruturais, que são as aplicações dessas cosmovisões, as diferentes igrejas evangélicas, por exemplo. E depois as opiniões, que são consequências disso. Então, muitas vezes, a gente precisa rever determinados conceitos superestruturais ou estruturais, e a gente precisa ter consciência disso. E isso tudo ajuda no processo de mudança. Então, a gente precisa ter essas noções se a gente quer ajudar realmente as pessoas a mudar. Quanto mais a pessoa tem consciência da sua bolha informacional, mais ela tem capacidade de mudança e vice-versa. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. E pô, quero ser um bimodal.